A culpa é do samba. Com o ritmo intoxicante do samba, uma moça talentosa vai nos oferecer um drink musical com um verdadeiro sabor latino-americano. Então, se três pássaros amigos caírem no feitiço desse alucinante ritmo tropical, não ponha a culpa neles, porque a culpa é do samba. Se você está desolado, é melhor ouvir a canção, uma receita perfeita que anima o coração. Com um ritmo alegre e um violão para acompanhar, o balanço do samba logo vai te contagiar. Então, então... Balança a capaça, ti-ti-ti-ti-ti, o pandeiro, tchau-tchau-tchau-tchau, a curica, tchau-tchau-tchau, esse é o fascinante ritmo do samba. O violão tocando, ti-ti-ti-ti-ti, vai cantando, tchau-tchau-tchau-tchau, batucando, tchau-tchau-tchau, que você já sabe, é o ritmo do samba. É um balanço tão contagiante, um swing alucinante, sempre tão apaixonante. Quando você dança com o samba no pé, pois se você sambar com alegria, esta nossa melodia já vai sentir a energia. E o samba vai trazer balança a capaça, o pandeiro, a curica, esse é o fascinante ritmo do samba. E o samba vai trazer balança a capaça, o pandeiro, a curica, esse é o fascinante ritmo do samba. E o samba vai trazer balança a capaça, o pandeiro, a curica, esse é o fascinante ritmo do samba. E o samba vai trazer balança a capaça, o pandeiro, a curica, esse é o fascinante ritmo do samba. E o samba vai trazer balança a capaça, o pandeiro, a curica, esse é o fascinante ritmo do samba. E o samba vai trazer balança a capaça, o pandeiro, a curica, esse é o fascinante ritmo do samba. E o samba vai trazer balança a capaça, o pandeiro, a curica, esse é o fascinante ritmo do samba. E o samba vai trazer balança a capaça, o pandeiro, a curica, esse é o fascinante ritmo do samba. Sacode a boca louca, mexe e acaba no sutiú E vai batendo no pompom e no pandeiro Tanta aqui, todo mundo diz, caramba, que puica legal Aí você já sabe que dançou no samba E vai batendo no samba